E você que tem doutorado ligado com o programa da comunidade, continua ligado comigo, porque o Agora já começou. Deixa eu mandar um beijo rapidamente aqui, um beijo pra Rebeca Teixeira dos Santos, filha do seu Israel e da dona Ana. Quero mandar um beijo também pra Claudete, do bairro Viver Melhor. Ela é mãe do Caio, que trabalha no Armazém Portuga, eu acho que é Portugal. Armazém Portugal, lá no centro da cidade, lá na Feira da Banana, bem na frente da Feira da Banana. Um beijo, dona Claudete. Caio pediu esse beijo faz tempo, tava lá bolando na minha bolsa, mas agora eu já paguei a missão. Beijo pra vocês, viu? Enquanto isso, liga pra cá, participa do nosso programa da comunidade, porque o Agora tá começando. E a gente já começa com Polícia. Polícia, você que tem do outro lado, fica ligado. O Richardson Pantoja de Melo, de 19 anos, foi preso na casa da namorada dele, suspeito de cometer vários assaltos à mão armada, em drogarias aqui na capital. Vamos ver. Richardson Pantoja Melo, de 19 anos, foi preso nesta terça-feira na casa da namorada dele, na Redenção. O homem é suspeito de roubar uma drogaria na Avenida Darcy Vargas, em dezembro do ano passado. A polícia chegou até o infrator por meio das imagens do circuito de segurança do estabelecimento. Nelas, Richardson aparece pegando um sorvete no freezer. Em seguida, ele entra na fila como se fosse pagar. Espera chegar a sua vez, saca a arma que estava na cintura e anuncia o assalto. Um cliente, que estava no momento da ocorrência, também teve seus pertences roubados. O que chamou a atenção da equipe de investigação do 22º Distrito Integrado de Polícia, era o comportamento de Richardson. Ele acabava sendo muito violento quando praticava os assaltos. E ele se irrita quando tem pouco dinheiro. Inclusive, na imagem que aparece que nós passamos, ele se irrita porque tinha pouco dinheiro no caixa. A caixa até mostra aí a parte da máquina, mostrando que não tem mais dinheiro. Então, ele se irrita e fica, digamos, chamando de palavrão, de palavras de baixo calão e amedrontando as pessoas que ele está assaltando. A polícia não descarta a possibilidade de Richardson estar envolvido em outros crimes e ainda destaca o importante papel da população na identificação do criminoso. Quando divulgamos a foto do mesmo, em começo de fevereiro, e afirmando que ele tinha aí as situações de roubo e divulgando a imagem, instantaneamente a população ligou para o disco de denúncia e mandou mensagens para o disco de denúncia, informando todas as características e inclusive endereço do Richardson. Richardson foi indiciado por roubo majorado e após os procedimentos cabíveis na delegacia, será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino. E é um cabra da peste que comete um monte de assalto. Não é a primeira vez que Richardson comete assalto e não vai ser a última. Ele vai ser preso, ele vai ser preso, vai ser solto e vai continuar roubando, infelizmente. E é brabo, ele é um ladrão brabo, que ele fica chateado quando não tem dinheiro. Ele é o tipo daquele que quando não tem dinheiro, ele mata a pessoa. Não tem dinheiro? Não, então tá bom, não vai voltar nem para casa hoje. 11 e 7. Olha essa notícia que eu vou trazer para você. Vai estrear esse ano o filme do Aladdin, onde o Aladdin, onde o gênio da lâmpada é o Will Smith. E a gente vai trazer para você uma história do Aladdin aqui, só que é o Aladdin Tupiniquim. E esse Aladdin aqui não é gente boa, não. É, porque esse Aladdin ele tá procurando lâmpada pela cidade. Mas é a lâmpada da luz mesmo, que é para vender, para fazer coisa ruim. Olha aí a imagem, olha aí. Vai lá roubar a lâmpada. Ele não tá procurando gênio, não. Ele tá querendo vender por aí. Olha a imagem. Olha o flagrante da câmera de segurança. Olha o flagrante da câmera de segurança. Lá vai ele, ó lá. Lá vai, ó. Olha lá, ó. Olha lá a imagem. Olha lá. Olha lá. Saiu, travou. Internet saiu, travou. Voltou. Vai apagar a luz de tudo agora, viu? Ele não é da Manaus Energia, não. Mas ele vai desligar a luz, ó. Vai dar o blackout nesse momento. Olha lá. Vai subir para roubar a lâmpada. Vai subir para levar a lâmpada. Tá ali, ó. Cercando, com medo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Então eu vou. Eu já tenho certeza. Eu tô esperando o momento oportuno. Olha aí. Vai subir. Vai subir agora. Vai subir para tudo. 11 e 8. Vamos lá acompanhar a reportagem, porque foi no Morro da Liberdade. E você vai acompanhar agora essa informação. Reportagem, Vanessa? Não? Ah, é só uma notinha. A pessoa tá vendo aqui uma notinha. Bota, mostra de novo ele aqui. Mostra ele aqui. Vai, mostra a hora que ele tá subindo. Mostra a hora que ele tá subindo. Vai lá. Sobe. Sobe no gradil. Bora acelera isso aí. Vai, Gisele. Sobe no gradil. Vai subir no gradil. Eita, era para ter tirado um pouco antes, né, minha gente? Lá vai ele. Lá vai ele. Vai voltar de novo. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês enquanto ele tá voltando lá para poder apagar a luz. Deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente vai, quando a gente vai conversar com as pessoas, e uma vez eu fui a um bar ali na cachoeirinha, que o homem teve que amarrar na corrente a lâmpada, eu falei, minha gente, mas eles roubam uma lâmpada de 4 reais, de 5, 7 reais, acho que é uns 7 reais essa lâmpada. É, mas ele vem roubando a rua inteira. Ele vem levando lâmpada da rua inteira. E quando ele vende, ele vende tudo junto. Ele vende tudo junto. Ele vem, olha lá, apagou a luz, ó. Olha lá, ele te está rachando. Não é quente, porque aquela lâmpada branca não fica quente, levou a lâmpada, acabou tudo. 12 horas e 9 minutos. Tem que fazer sabe o quê? Tem que amarrar na corrente, né? Tem que fazer a volta na corrente, para poder a pessoa ficar com a lâmpada garantida. Acidente hoje de manhã, infelizmente, nas primeiras horas da manhã de hoje, um acidente grave. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, mas o carro chegou a capotar na capocaminha, deixou a avenida congestionada. E, principalmente, quem estava vindo ali do sentido bairro centro da cidade, o Vitor Gouveia esteve lá e vai trazer as informações para a gente. É isso mesmo, um acidente envolvendo este carro aqui. Aconteceu por volta das 5h30 da manhã desta quinta-feira. Nas primeiras horas da manhã, as pessoas que estavam envolvidas eram três homens. Nós conversamos com o motorista do carro, que não quis gravar entrevista, mas ele relatou para a gente o que aconteceu. Eles estavam indo trabalhar quando eles pegaram o viaduto que liga a Avenida Boulevard, a Avenida Caco Caminha, em sentido ali da Avenida Brasil. Eles estavam indo trabalhar e, quando eles vieram no viaduto, um carro acabou trancando eles e o motorista perdeu o controle, bateu na sarjeta e capotou várias vezes. Felizmente, não houve feridos graves. Os três homens acabaram saindo do carro e foram socorridos aqui pelos policiais que registraram a ocorrência. E agora, neste momento, o Manaus Trans está aqui controlando o trânsito e também está com guincho para levar o carro. Como eu falei para vocês, não houve feridos graves. E essas são as informações agora das primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. Infelizmente, a gente vai trazer um outro caso de acidente, só que nesse caso que eu vou trazer, o final foi muito triste, a pessoa acabou morrendo. O motorista acabou morrendo na madrugada desta quinta-feira. Foi no quilômetro 100 da BR-174, próximo, no quilômetro 100 da BR-174. Vanessa, passa o TP para mim, meu amor. Não, vai matar, não. Vai matar a Chevena. Foi próximo a Presidente Figueiredo. Você está acompanhando as imagens aí? Infelizmente, é um policial da guarda municipal que acabou batendo de frente. Estava chovendo, ele bateu em um buritizeiro e é o guarda municipal Anderson Silva, 35 anos, que dirigia o carro dele. Ele teve o pescoço quebrado na hora, infelizmente. Você acompanha aí a tragédia. Olha só como é que o carro ficou destruído. O carro ficou destruído. O corpo dele foi levado para o necrotério do município e foi liberado para a família poder enterrar o corpo desse homem. Infelizmente, um acidente gravíssimo em Presidente Figueiredo. É uma pista muito difícil. Presidente Figueiredo tem muita curva. A gente sabe que molhada, então, ela corre muito risco. Ela fica muito mais perigosa. E, infelizmente, esse guarda municipal acabou perdendo a vida em mais um acidente de trânsito. São 11 horas e 12 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, vem cá comigo porque hoje tem esfirra. Hoje tem Letícia. Tudo bom, Letícia? Tudo ótimo, Márcia. O que a gente tem hoje, Letícia? Bom, hoje eu trouxe seis sabores de esfirra. Lembrando que a gente tem mais de 40 sabores no nosso cardápio. Quais foram os sabores que você trouxe hoje? Os sabores que eu trouxe hoje foi o sabor pizza, que é esse aqui. Romeu Julieta, que é um sabor doce. Aqui, 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 aqui. É, aqui. Filé de carne especial, é? Aham. Tirarucu com banana, três queijos e... Adoro carucu com banana. Carne de sol. Carne de sol, adoro também carne de sol. E você, que é telespectador do nosso programa da comunidade, pode levar um super combo com três sabores, né, Letícia? Sim, são carne... É esse aqui. É esse aqui, né? É esse combo que a gente vende também no nosso delivery. Tá. São cinco carnes, cinco frangos, mais um pet de um litro e meio, a gente leva na sua casa. Manda entregar. Então, você que está assistindo o nosso programa da comunidade, quer levar esse combo pra casa, é só ligar pra gente, 33073950, e você não vai dizer alô, você vai dizer lanche Esfirra Mania, a melhor esfirra da cidade. O quê? De Manaus. É Manaus da cidade. Lanche Esfirra Mania, a melhor esfirra de Manaus. O Zat Rouse. Obrigada, Letícia. Daqui a pouco eu volto aqui contigo, tá bom? 11h14, vou morar lá, minha gente, porque você que está aí acompanhando o programa da comunidade, pode participar conosco, a gente vai trazer agora uma denúncia de comunidade. Rachaduras dentro e fora de algumas casas, na rua Travessa Ticuna, lá no bairro Colônia, Antônio Aleixo, estão assustando a comunidade. Sabe por quê? Falta de tubulação na rua. E a Patrícia de Paula foi lá conferir e traz as informações. A varanda da casa da dona Laura está rachada, e isso a deixa muito preocupada por duas razões. Primeiro, porque ela tem medo que o local desabe. E segundo, porque da última vez que isso aconteceu, ela gastou o que não podia. Eu já gastei quase mil reais nessa calçada, para agora cair de novo, né? Aí é prejuízo para a gente que não tem nada, né? Segundo os moradores, toda essa situação está sendo provocada por causa disso aqui. Com a falta de tubulação na rua, não tem sustentação adequada para as residências, ou seja, está tudo oco por baixo delas. A comunidade conta com a ajuda de um vizinho, que também passa pela mesma situação. E o pastor que tem ajudado aqui, os moradores dessa rua, é o pastor Zacarias. Ele que está aqui, mora aqui há 20 anos, e há pelo menos 15 anos começou esse problema da falta de tubulação, que tem deixado que sim a sustentação, e com isso tem trazido problemas, não só para as casas, as calçadas, mas a própria rua por onde passam os carros. Difícil ficar com uma situação como essa, né? Difícil, porque nós trabalhamos com criança, com igreja, com pessoa, com ser humano, e aí cai uma criança, quebra um braço, quebra a perna, mata uma criança, quem vai ser responsável por isso? É responsável as pessoas da autoridade, que não vêm consertar o trabalho deles. Porque eu faço a minha parte, que é arrumar as tribulações em cima, que eles deixam tudo oco. Se eles fizerem essa parte deles, nós fazemos a nossa. É verdade. Agora, essa situação não para por aí. Tem pessoas, tem famílias aqui na rua que estão numa situação muito delicada, onde toda a casa está rachada pela falta de tubulação. Aqui mora um casal e sete filhos. O Valnei bate no chão para mostrar o barulho que faz por não ter essa tubulação. É prejudicando a nossa casa aí. Como vocês viram lá, está tudo rachado a estrutura da casa, acho que não tem estrutura para ela também. Porque lá dentro, embaixo, acho que é só buraco que tem. Quando a gente joga água aí no lado da casa, a água vai tudo para baixo da casa. Ele explica por que tem medo de que algo possa acontecer com toda a família. Eu fico com medo do carro das crianças. A gente estava lá em cima, na parte de cima, eu desci para cá e para baixo. Por causa que nós sentíamos que a moda da casa ia cair com o vento, um monte de água descendo aí. Olha só, gente, a situação. É um problema seríssimo de infraestrutura. E para resolver, vai ter que escavar tudo isso aí para poder botar tubulação. Porque pela denúncia que a gente está recebendo com a Patrícia de Paula e com os moradores ali da colônia Terra Nova, não é colônia Antônio Aleixo, é colônia Terra Nova, a gente está vendo que não tem água, não tem tubulação de água. A água vai molhando a terra, molhando a terra, vai cedendo, vai cedendo. E essa que é a preocupação dessas pessoas, deles verem as casas desmoronando e os telhados caindo literalmente sobre as cabeças deles. Então a gente manteve contato com a Semif, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e a Semif informou que a Travessa Ticuna já consta na programação para receber os serviços. Ou seja, já está na programação para poder receber os serviços a Travessa Ticuna. 11 horas e 17 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, liga para a gente. 3307-3951. 3307-3952. Deixa eu fazer essa nota aqui. É isso aqui, Vanessa, que está no TP? Vamos falar aqui da nota do Caleb? Olha, ontem eu estava ali pelo Zumbi, e cadê a fotinha dele? Não tem a fotinha dele? Não, me traz aquele papel, traz aquele papel para eu mostrar aqui para o pessoal, o pessoal me pediu lá para mostrar aqui. Corre lá, Chevena. Olha só, o Caleb tem cinco anos, ontem eu estava lá no Zumbi 2, e os moradores lá do Zumbi 2 me pediram que eu falasse desse café da manhã. O Caleb foi diagnosticado com anemia fancone. Eu acho que é isso, não sei se é fosforme. Não ouvi falar dessa anemia aqui, mas eu vou botar o que está no material que os familiares, os parentes, os amigos, me entregaram ontem, tá? O café vai ser no dia 7 deste mês, no calçadão em frente... No calçadão em frente ao posto de saúde Alfredo Campos. Está aqui o Caleb, olha, eu fui entregue, o pessoal teve aqui a gentileza, vou mostrar igualzinho como eles me entregaram, olha aqui. Café Beneficiente do Caleb, deixa eu mostrar aqui no Chicão, desculpa aqui, tá, Júnior? Fica em frente ao posto de saúde Alfredo Campos. O telefone para outras informações, olha aqui, o telefone para outras informações é o 992-66-4639, fala com a Zilda. Então quem puder ajudar, quem puder colaborar com o dinheiro, ah, eu não vou para o café, mas eu quero colaborar com o atendimento do Caleb, esse bebê, essa criancinha aqui, olha, que está com uma doença grave no sangue, né? Disseram lá que era leucemia, mas é diferente a anemia de leucemia, então ele está com uma doença grave, foi diagnosticado com anemia de fancone, segundo as informações que constam aqui, o café vai ser domingo agora, às 7 horas da manhã. Quem puder ajudar indo para o café, ótimo. Quem quiser ajudar colaborando com o dinheiro, liga para o telefone que está aí na tela, é o 992-66-4639. Está aí o telefone, muito obrigada a todos que, de antemão, já se dispõem a colaborar com o Caleb. Muito obrigada, viu, gente? Olha, a gente vai falar agora da Ana Carla Souza Pinheiro e o filho Eduardo Souza Guedes, de 11 anos. Eles saíram na última sexta-feira, por volta ali das 9 horas da noite, da casa deles, que fica lá no Jorge Teixeira, dizendo que iriam para um retiro da igreja. Desde então, desde a última sexta-feira, a família não teve mais notícias sobre os dois. E você que tiver alguma informação sobre eles dois, você está vendo aí as imagens dos dois, olha aí, a mãe e o filho, né? Os dois estão desaparecidos desde o dia 29 de março. Quem tiver outras informações, ou qualquer informações, por favor, entre em contato com a Ana Cláudia pelo telefone 993-13-3827. E vai falar também com... que você mantém contato com a irmã dela e está procurando também o sobrinho. E o marido dela, que é o Eliandro, está na linha agora para falar com a gente. Oi, Eliandro. Oi. Eliandro, como é que foi? Vocês já falaram com os organizadores. Um bom dia para você antes de mais nada, né? Vocês já falaram com os organizadores lá da igreja para saber o que está acontecendo? Já sim, já falamos, sim. A irmã dela é da igreja lá, que veio para o encontro, né? Mas só que ela não compareceu no encontro, não apareceu. Boa ir ao encontro. Ela ia. Ela falou para mim que ela ia. Mas só que ela não... Ela saiu de casa, mas não chegou no encontro. E qual era o caminho? Vocês já fizeram esse caminho? Você sabe se ela tinha algum problema? Ela tinha algum tipo de depressão? Algum problema psicológico? Ela estava vindo apresentando um quadro de depressão. Mas só que a gente que nunca passou por isso, não notou, né? Qual era se estava muito... Estava grave, se não estava, né? Estava grave, se não estava. Como é o nome do... Como é o nome deles, Eliandro? É, o nome dela é Ana Carla Souza Pinheiro. E a criança? E a criança é o Eduardo Souza Guedes. Eduardo Souza Guedes e Ana Clara. Então, ela nem chegou a ir para o... Ana Carla. Ela nem chegou a ir para o retiro. Nem chegou lá no local do retiro. Mas só que ela saiu. A vizinha viu ela sair com a mala, tudinho, dentro de um carro branco, num carro branco. Ah, ela entrou nesse carro? Ninguém pegou a placa desse carro? Não pegamos a placa do carro, não. Não conseguimos. Então, ela saiu de malas. Pelo que ela viu, lá era um Uber. Era um Uber. Entendi. Vocês já tentaram manter contato com os administradores do Uber para ver qual foi o percurso que ela seguiu? Não sei se pode fazer isso. Eu cheguei com o meu irmão lá na central. Só que a polícia é que tem que ir lá pedir. Pedir que eles fornecem. Como a gente fez o BO lá na central, lá na polícia civil, tudinho, aí eles têm autorização para ir lá. Aí o Uber falou que ele libera. Para instaurar. Para instruir o inquérito policial. Entendi. Eliandro, olha, está aqui a foto deles dois. A gente espera que eles sejam reconhecidos e identificados o mais rápido possível e que se saiba a localização deles. A gente vai ficar aqui acompanhando esse caso. Está bom, Eliandro? Está ok. Eu agradeço. e agradeço. Muito obrigado por tudo. É difícil. Eu sei que é. É difícil. A preocupação, né? Ele está estudando. Ele estuda em que escola? Aqui no Osma Pedrosa. E lá também os coleguinhas? Na cidade nova. Você chegou a falar com os coleguinhas dele para saber se de repente ele comentou Ah, é você aí com a minha mãe, alguma coisa? Fui lá ontem. Mas aí ninguém... Tem contato e ninguém sabe, não. Nossa, gente. Que estranho isso, viu? Se Deus quiser, se for da vontade dele, a gente vai encontrar sim os dois. Está bom, Eliandro? Está bom. Vamos torcer aqui para que os dois sejam encontrados, está bom? Está bom, obrigado. Pegue a ligação do Eliandro aí. Quem tiver alguma informação sobre os dois, por favor, entre em contato com a gente pelos telefones ou ligue para os números que foram fornecidos para colaborar com a localização tanto da Ana Carla quanto do filho dela que a gente acabou de receber aqui a notícia do pai, da criança, do marido da Ana Carla que está muito emocionado, está muito desesperado à procura dos dois. 11h24. Vamos agora lá com o Emerson Santos. Vem aqui para mim. Volta aqui comigo. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, agora tem Emerson Santos no Minuto Oferta. Vai, Emerson. Vamos de economia a partir de agora no Minuto Oferta no programa da comunidade. Eu estou aqui na TV La Náutica, aqui na Joaquim Nabuco, no centro de Manaus, bem pertinho do porto, hein? Para você que precisa, eu sei que você precisa, tem que vir aqui, menor preço, tem facilidade no pagamento para você comprar motores e aproveitar também todos os dias as nossas promoções aqui na TV La Náutica. Francinei, tudo bem? Tudo. Tudo ótimo? Com certeza. Então vamos de produto. Olha, vocês podem vir aqui, a gente tem o Rabetinha 5,5 até o 14hp, no cartão de crédito até 5x, sem juros e no nosso crediário também aqui, tá gente? Pode vir aqui. E também, a gente tem os motores de popa do 15 até o 300hp também, a mesma coisa, 5x sem juros e no crediário teve lá também. Então pronto. Então se você está pensando em comprar o seu motor, você sabe que aqui é o lugar certo, viu? tradição no nome, você conhece. Temos peça de reposição também. Certeza, original do Japão mesmo. Então pronto, é para você vir aqui aproveitar o melhor atendimento de Manaus. Olha o tamanho dessa loja aqui, ó. Te aguardando para te atender maravilhosamente bem, para tirar todas as suas dúvidas. Agora é o seguinte, temos uma mega promoção. Olha aí, ó. Compre e concorra 5 caminhões de prêmios. Isso mesmo. Nas compras, a cada R$ 200, você ganha o cupom para você concorrer a 5 caminhões de prêmios. Já pensou você ganhando um caminhão de prêmios aqui? Olha só que maravilha. O primeiro sorteio dia 27 agora desse mês. Isso mesmo, né? Para final do ano não. É agora, dia 27 desse mês, temos o primeiro caminhão, o primeiro sorteio do caminhão. E a Lê está chegando aqui para falar, gente, dessa mega novidade que chegou aqui. E olha, gente, chegou mesmo. Ah, essa rabetinha aqui que você vai encontrar, que veio diretamente da Tailândia. Tudo bom, minha amiga? Vamos falar dessa rabetinha também, que está em uma promoção, não é isso? Então, a gente está com a nossa rabetinha direto da Tailândia, que é a nova sensação. E vocês podem vir aqui na TV La Náutica, que a gente consegue fazer até 5 vezes sem juros no cartão de crédito. Pronto! É a rabetinha número 1 do planeta. Isso mesmo. Por quê? Porque tem qualidade, com certeza é a mais vendida no mundo. E tem aqui, viu? Só que, para você, é claro, comprar a sua, aproveitar também o atendimento. Está todo mundo aqui te aguardando, te esperando, né? E, seu Aldo Alberto, faça um convite aí para os nossos telespectadores, conhecer a loja, vir. Quem já é cliente da loja, tem que vir logo aproveitar essa promoção dos caminhões de prêmios. Tem que aproveitar, porque é a tempo limitado, né, meu compadre? Isso. E comprou, ganhou, levou. Não tem pra onde for corredão. Então, pronto. E atenção, hein, TV lá. Olha, preste atenção. Essa entrega desses caminhões, eu quero ir, viu? Eu quero estar lá nessa festa. Você vai ser convidado. Então, pronto. É isso aí. Márcia, volto contigo nos estúdios. No Minuto Oferta, TV lá. Náutica, aqui, é o seu lugar. Márcia, é contigo. 11 horas e 27 minutos. Obrigada, Emerson. Daqui a pouco o Emerson volta de novo hoje, né, Vanessa? Daqui a pouco o Emerson volta com outras dicas. Fiquem ligados aí. Gente, vamos embora redobrar os cuidados por causa desse período de altas temperaturas. Tá chovendo? Tá. Mas, infelizmente, quando não tá chovendo, o calor é enorme. O número de incêndios aumentou por causa disso. Qualquer descuido pode provocar sinistros de grandes proporções, principalmente nesse período, que mesmo com chuva faz um calor danado e o pessoal fica com o ventilador ligado, às vezes esquece o aparelho ligado em casa. Então, tem que redobrar o cuidado. Vamos ver na reportagem. Com as altas temperaturas na capital, os números de incêndios também cresceram. Qualquer descuido pode provocar sinistro de maiores proporções, principalmente nessa época do ano. Os acidentes geralmente acontecem por um descuido ou defeito em algum produto ou fiação elétrica. Nos últimos meses, o Corpo de Bombeiros tem recebido diversas ocorrências. Muitas das ocorrências estão relacionadas com princípios de incêndio causados por curto-circuito, por causa de fiação, que deu algum problema. Ou quando você vê que ocorrências ocorrem porque crianças foram deixadas sozinhas e começaram a brincar com o fogo. Ou um celular foi deixado em cima de uma cama, de um sofá, e por isso ocasionou, alguém deixou uma vela acesa. Então, todas essas ocorrências que nós nos confrontamos diariamente, muitas delas estão relacionadas, sim, a uma falta de atenção, às vezes, dos próprios moradores. Segundo o Corpo de Bombeiros, no início desse mês, foram registradas 11 ocorrências de incêndios aqui na capital. Entre eles, um de grandes proporções aqui no bairro do Educandos, que deixou a casa totalmente destruída. Esse não é o primeiro sinistro que acontece aqui no bairro. Em dezembro do ano passado, mais de 600 pessoas ficaram desabrigadas depois do segundo maior incêndio da história do Amazonas. Segundo este engenheiro eletricista, a sobrecarga em extensões ou tomadas pode ocasionar curtos circuitos. Viações antigas em residência também podem ser um perigo. A gente recomenda que a cada cinco anos se faça uma revisão geral, e a cada vez que for instalar um novo equipamento, que se faça uma revisão, chame o profissional para verificar e dimensionar aquele circuito, que seja um circuito apropriado para atender aquele eletrodoméstico, aquele eletroeletrônico que você está instalando. De forma a garantir a segurança, não só da sua casa, do seu imóvel, como principalmente também da vida. Ar-condicionados e ventiladores são os maiores causadores de incêndios. Deixar esses aparelhos ligados se torna um risco. É que redobrem a atenção nas suas residências, verifiquem principalmente a questão de fiação. A grande maioria das ocorrências acontece por causa de curto-circuito ou motivados por algum aquecimento de equipamento elétrico. Então, que possa estar, quando sair das residências, possa estar desligando vários desses equipamentos. Atitudes simples que podem evitar danos irreparáveis. 11 horas e 30 minutos. Ontem, nós trouxemos aqui, no início da semana, nós trouxemos aqui no nosso programa o caso do incêndio que aconteceu onde dois cachorrinhos acabaram morrendo queimados. E a gente também tem, não pode esquecer, que outras duas casas, outra casa pegou fogo lá em Educandos, uma outra também foi atingida pelo calor dessa primeira casa. E o grande incêndio lá em dezembro, em dezembro, que 600 famílias, 700 famílias, ficaram sem casa por causa daquele incêndio de grandes proporções lá no Educandos. E a Vanessa está me lembrando agora do caso também lá do Alvorado, onde um homem com problemas mentais, com transtornos mentais, acabou também morrendo queimado dentro do quarto dele e acabou pegando fogo. Não sei se era um ventilador, alguma coisa, eu sei que ele acabou morrendo queimado também. Então, a gente precisa redobrar os cuidados. Incêndios acontecem sim, mas a gente precisa verificar a fiação, verificar a parte elétrica, verificar os ventiladores para ver se eles estão realmente desligados na tomada, não deixar nada ligado na tomada para não correr esse risco na casa de ninguém. Olha só, vamos embora falar de polícia. Um ex-presidiário foi executado a tiros dentro da própria casa ontem à noite. Segundo a polícia, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas na área onde a vítima morava. Agora foi uma situação bem traumática porque o homem foi morto na frente da mãe. O corpo no meio da cozinha desta casa é de Alessandro Pereira da Silva, de 23 anos. Ele tentou se esconder dentro da residência quando viu os assassinos chegando pela rua. O rapaz foi executado a tiros na frente da própria mãe. Os criminosos chegaram pela rua Jordão, se aproximaram aqui desta casa, que é a casa onde a vítima morava. Um dos bandidos entrou na casa e atirou pelo menos duas vezes na cabeça do rapaz que morreu no local. Durante a fuga, um dos criminosos ainda esqueceu um simulacro de arma de fogo na mesa da casa da vítima. Em seguida, os dois fugiram a pé. As munições encontradas no local são de pistola .40. Familiares de Alessandro chegaram a revelar à polícia que os assassinos são traficantes da área. No site do Tribunal de Justiça, consta o nome do jovem em diversos crimes, inclusive tráfico de drogas. Fazer uma pesquisa mais acurada na delegacia para tentar levantar e fazer traçar o perfil da vítima e tentar chegar à autoria e à motivação do crime também. Corpo de Alessandro foi levado ao Instituto Médico Legal. Infelizmente, essa que é a realidade quando os jovens acabam se envolvendo com o tráfico de drogas, com o uso de drogas ou o que quer que seja. Característica de execução esse caso. Característica de execução. Aí fica só uma mãe que passou a vida inteira dizendo sai dessa vida fulano. Fulano vai estudar, cicrano vai trabalhar, para de andar com isso, para de andar com essas pessoas e ninguém ouve. E aí, numa hora dessa, está aí a mãe desesperada, com essa dor no coração que ninguém tira. Ninguém tira essa dor. O que dá para amenizar um pouquinho é com o passar do tempo que vai diminuindo um pouquinho a dor. Mas tirar mesmo? Não. E olha o que eu vou trazer para você agora. Três jovens foram detidos, suspeitos de levar o carro de uma família na zona norte de Manaus para cometer assaltos. Durante o roubo do carro, os bandidos chegaram a apontar a arma para a cabeça de uma criança. Mas eles foram presos. Vamos ver. A revolta é de uma família que foi ameaçada por bandidos durante um assalto. O trio envolvido no roubo foi preso horas depois em uma área de mata no conjunto Cidadão 12. Entre os suspeitos estava este adolescente de 16 anos. Segundo a polícia, os criminosos tomaram de assalto um veículo Prisma Branco no bairro Santa Telvina, na zona norte de Manaus. Durante a ação, eles chegaram a apontar uma arma para a cabeça de uma criança que era filho da vítima. Eles praticaram diversos arrastões pela zona norte de Manaus até serem capturados pelos militares. As equipes ROCAM, juntamente com as equipes da vigésia, uma sessicom, a gente entrou na área lá, uma área de mata, conseguimos fazer aí a detenção desses três indivíduos. Os adultos foram identificados como Felipe Santos Oliveira, de 21 anos, e Christian Douglas Barão Lima, de 23. Com eles, a polícia encontrou esta arma de brinquedo, usada no assalto. Na casa de Christian, na invasão Novo Milênio, estava a droga apreendida. O carro foi recuperado pela polícia. Recebemos uma denúncia de que três elementos haviam abandonado um prisma de cor branca ali no conjunto João Paulo. E deslocamos, pronto atendimento, deslocamos até o local e confirmamos a veracidade dos fatos. com tudo, nós fizemos um cerco juntamente, repetindo aí com a ROCAM e com a 26ª SICOM, e conseguimos lograr êxito. Recuperamos aí vários objetos das vítimas e três suspeitos foram detidos. O grupo vai responder por roubo qualificado. Os maiores também foram indiciados por corrupção de menores. Eles já tinham passagem pelo mesmo crime na justiça. Olha, 11 horas e 35 minutos, por que roubaram o mesmo carro? droga, né? Ricardo tá dormindo, Ricardo? Você não está entre nós, Ricardo, você não está entre nós. Está entre nós. Deu ar da graça, né, Ricardo? Pelo amor de Deus, não bagunça não. Bagunço, bagunço sim. Vida de traficante, assim, rouba carro, ameaça familiares, ameaça crianças, às vezes matam as crianças, infelizmente. Nunca me esqueço do caso ali da compensa, da compensa onde o cara chegou atirando na casa do morador que tava chegando com o filho de um ano e viu venderem droga na frente da casa dele. Ele tirou todo mundo na frente da casa dele, os caras foram lá, pegaram uma arma e mataram a criança, o filho dele, atirando contra a casa. O bom da história é que eles foram presos horas depois e um já até morreu dentro da cadeia, né? Essa é a boa história, porque foram, já estão pagando o que estão cometendo, os males que estão cometendo na sociedade. E a gente também tem um caso em Berurino, foi isso que tu falou, Vanessa? que também morreu uma criança por causa do tráfico de drogas, né? Três crianças amarretadas por causa de tráfico de drogas. Uma família inteira, uma tragédia por causa de dinheiro, por causa de dinheiro, 14 mil reais e eles ainda estão buscando essas informações também, a maldade no coração da pessoa que faz com que o indivíduo como esse aqui aponte uma arma na cabeça de uma criança. O que é isso? Perdeu completamente a noção. Olha só, vamos trazer aqui, vamos mudar de assunto, amenizar aqui essa história, vou até mudar de câmera. a gente falou, Vanessa mandando eu lembrar aqui do jornal, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, o que a gente tem hoje? 500, não, 500 não, hoje é 100 ainda, já estou achando que hoje é sexta-feira, tem tanta coisa hoje ali, tem ingresso, tem um monte de coisa que daqui a pouco eu vou falar, 100 reais hoje, 100 reais, tá? Hoje, amanhã, 500 reais, mas hoje, 100 reais para você que comprou o jornal, preencheu o cupom e colocou em uma das urnas espalhadas pela cidade, daqui a pouco eu vou fazer sorteio, daqui a pouco não, lá para o final do programa. Vamos trazer o Emerson Santos agora, você que está acompanhando aqui a gente, o Emerson Santos ontem estava lá na Mundel, ele lançou uma promoção, a gente não conseguiu falar mais com o Emerson Santos ontem, mas ele se comprometeu de trazer o resultado da promoção agora, a gente vai ver Emerson Santos no Minuto Oferta. Oi Márcia, muito bom dia, bom dia você telespectador do programa da comunidade, gente, eu continuo e eu estou aqui, sempre eu estou aqui na Mundel Brasil para te dar essa dica muito bacana para você, eu estou aqui na rua Rui Barbosa, no centro de Manaus, eu vou entrar nessa loja maravilhosa, já tem gente comprando, aproveitando, economizando, o Luan está aqui também, Luan, todo dia a loja está assim, movimentada, todo mundo aproveitando todas as promoções? Todo dia, as pessoas estão empreendendo mais, né? E você que pode também conquistar sua independência financeira, basta vir aqui na loja. Isso mesmo, e principalmente, olha só, bateu um papo legal com você, principalmente você que acordou hoje dizendo assim, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso aumentar a minha renda no final do mês, ou porque alguém está desempregado na família, ou porque você mesmo está sem emprego, ou você tem um emprego, mas o copo encheu, não consegue mais ter renda nenhuma, eu vou te dar essa dica muito bacana, para você revender produtos de qualidade e no final do mês com ganhos inacreditáveis, não é isso? Isso mesmo, o seu lucro vai ser de 75% a 100%, aí você já vai complementar a renda da sua família. E pagar muitas contas. Isso mesmo, isso mesmo. E você tem mais, tem comodidade, nós temos o aplicativo da Mondale Brasil, que você pode estar acessando tanto no Play Store, quanto no iOS, e você pode estar fazendo seus pedidos pelo nosso aplicativo, é uma nova novidade que a Mondale está trazendo para você, cliente. Isso mesmo, para revender produtos de qualidade, moda íntima, revender também jeans, fitness, vem comigo, vem comigo, dá uma olhadinha nessa loja aqui, olha o colorido, olha a quantidade, olha a variedade, olha as peças, só peças lindas que você vai encontrar aqui, melhor atendimento de Manaus, tudo isso você encontra em um endereço certo, está aí o nosso telefone, o nome da Mondale Brasil, são quantas lojas espalhadas na cidade? Hoje nós temos quatro lojas, temos a do centro, na Rui Barbosa, uma na Avenida Eduardo Ribeiro, uma na Avenida Altas Mirim e outra na Manoel, na estrada do Manoa. Ontem nós tivemos também um resultado de promoção, cadê o final do telefone, o resultado da promoção? O final do telefone do ganhador é o 5770. Então pronto, você que ligou ontem para participar, viu? E é claro, muitíssimo obrigado pela tua companhia, não esqueça, viu? Mondale Brasil, faz um recado aí, chama aí o povo. Mondale Brasil, você que ainda não é cadastrado conosco, aproveite, venha ativar seu cadastro, aumentar a sua renda e também participar de uma mega campanha que nós estamos oferecendo. A cada R$ 200,00 em compra, você ganhar um cupom para ganhar um mix de produtos para você ficar mais moderna com a Mondale Brasil. Então pronto, e uma outra atenção para você também que é cadastrada, mas faz muito tempo que você não compra, chegou a oportunidade de você comprar, revender e ainda concorrer a prêmios. Luan, muitíssimo obrigado pela tua participação, viu? Um abraço ao Alex, a todo mundo aí e olha, tem o Instagram também da loja, né? Isso, Mondale Brasil, estamos tanto no Instagram quanto no Facebook também. Sigam as nossas páginas e aproveitem as novidades que só a Mondale Brasil oferece para você. É isso aí, Mondale Brasil do Minuto, oferta, volto contigo no estúdio. Obrigada, Emerson Santos, são 11 horas e 41 minutos, você que está do outro lado acompanhando a gente, liga para cá, manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp, pode participar do nosso programa da comunidade à vontade, não tem nada para falar, então liga para falar comigo que a gente atende aqui, tá bom? Manda vídeo do que está acontecendo aí na sua casa, manda foto, fica à vontade porque o WhatsApp está aqui para você. Vamos trazer a denúncia da comunidade que chegou pelo nosso WhatsApp, moradores da rua, Tupi, no bairro Campo Dourado, enfrentam a falta de infraestrutura há mais de 10 anos. Quem conta essa história para a gente é o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto. Com imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, apoio técnico de Adamo Filho, nós estamos aqui na rua Tupi, no bairro Campo Dourado, zona norte de Manaus. O problema aqui é a infraestrutura. Quem fez a denúncia foi a Cláudia Linhares. Cláudia, o que está acontecendo aqui, Cláudia? Bom, desde que eu me entendo aqui, que eu vim morar aqui, né, essa rua está com esse asfalto aqui, eu já fui milhões de vezes ali naquele... No meio de ombro. Exatamente, já fui lá, mas até esqueci quantas vezes eu fui lá, é bom o cara dizer que está no... cronograma, cronograma, que na outra semana vai faltar e até agora nada. Eu já me enjoei de ir lá e até agora nada. Essa é a terceira reportagem que vem aqui e eles prometem que vão fazer e até agora nada. Dezenove anos eu moro aqui. Não lembro de já ter vindo arrumar, senão isso aqui foi o primeiro. Nós já estamos com a terceira reportagem, né, pedindo para eles, para eles viram. Vocês estão vendo aqui, ó, nós temos carros, né, o pastor, tá aí o pastor, tá aí o seu João, olha. Nós é que colocamos, olha, os cascalhos aí, né, nós é que pegamos, carregamos no carrinho, quando o pessoal quebra e faz as construções, nós carregamos para colocar. Por quê? Porque a gente tem carro, a gente não pode nem sair, porque é desse jeito, olha. Ali também o vizinho Renato, que agora não está aí, está no trabalho também, que tudo aquilo ali que vocês estão vendo ali, somos nós que carregamos no carrinho de mão e colocamos. Quando eu vejo eles, todo mundo se reúne e vai para lá ajudar, para a gente tampar esses buracos. Nilda, faça um apelo às autoridades competentes aí para que venham fazer aqui a infraestrutura. O nosso apelo é que nós já fomos, já procuramos até mesmo alguns vereadores, nossas autoridades, para vir aqui até hoje realmente ainda não vieram. Desde quando a gente mora aqui, como elas já falaram, a reportagem já veio aqui três vezes e nada feito. Então eu quero pedir às nossas autoridades que dêem uma olhada também aqui, porque aqui dentro desse bairro, a rua que eles asfaltaram foi só a principal onde passa o ônibus. Mas não é só o ônibus que é importante, os moradores também são importantes. Então esse é o nosso pedido. A gente vai encerrando essa reportagem mostrando que aqui a população é que faz o serviço de infraestrutura. As imagens são de Vínia e Modesto. A reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, diretamente da rua Tupi, no bairro Campo Dourado, na zona norte de Manaus, para o programa Agora. Obrigada, Vanderlei Modesto. nós procuramos saber junto à Semif, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, qual era o posicionamento dela acerca da rua Tupi. E a Semif informou que a rua Tupi vai ser atendida pelas equipes que vão, daqui a pouco, eles dizem, logo, logo, entrar em campo para poder fazer os reparos dessa rua, fazer as reformas que precisa fazer nessa rua. Então, muito em breve, eles vão entrar no Campo Dourado com as obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 11h44, quem está agora no telefone comigo, vai falar comigo sobre uma prisão de uma operação da Polícia Civil, é a Gabriela Moreno. Olha só, sete pessoas foram presas, suspeitas de fazer parte de uma organização criminosa que roubou uma carga de material eletrônico, de material eletrônico. Olha aí, você está acompanhando aí as informações? Valiada mais ou menos em 27 mil reais. A apreensão dessa carga foi feita no bairro Cidade Nova na última terça-feira. Aliás, o roubo aconteceu na última terça-feira e a gente vai trazer agora o resultado do trabalho da polícia que foi a campo para poder trazer a prisão dessas pessoas. Sete envolvidos nessa carga. Oi, Gabriela Moreno, me ouve? Oi, Tomás, olha só, sete pessoas foram presas, um deles é um musé sumandante do crime. Ele teria sido contratado por uma empresa para realizar o transporte da carga dos materiais para serem levados para São Paulo. O intuito desse homem, do Moisés, era receber o reembolso da empresa pelo suposto roubo e ainda continuar com o material para revender. Duas pessoas, no momento desse crime, estavam armadas, abordaram a carga na saída da empresa, enquanto quatro dos infratores estavam em três veículos dando apoio na ação. O Sérgio e o Carlson foram presos na tarde desta quarta-feira, que é um dos suspeitos, e por volta das 13 horas, lá no centro, na Avenida Sete de Setembro, eles tentavam ali vender parte desse material roubado. E aí, durante essa diligência da polícia, prenderam mais três pessoas, que é o Diego, o José, o conhecido como o Pará, no Branco. Foram presos com parte do material eletrônico em partes distintas da Zona Leste de Manaus. O Moisés, ele foi preso na colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus. Aqueles veículos usados, utilizados durante o crime, foram apreendidos e essas três pessoas vão ser atuadas em flagrante, foram autuadas em flagrante por roubo majorado e organização criminosa. Volto com você, Marcos. Obrigada, Gabriela Moreno. outros detalhes desse caso, dessas prisões aqui, desses sete indivíduos envolvidos nesse material aí de telefone, a gente está vendo que são cases de telefone, tem uns aparelhos telefônicos ali também que eles devem ter levado junto com essa carga toda e os sete foram presos e agora vão responder o inquérito policial por organização criminosa. Os sete estão todos juntos cometendo o crime, vai todo mundo junto também pagar pelo crime que cometeram. Olha só isso, forte, né? Podiam fazer ali, vamos fazer uma cooperativa de trabalho, para trabalhar com obra, fazer massa de cimento, levantar tijolo, não. Todo mundo junto fazendo coisa errada e agora vai todo mundo junto preso. Dois homens foram presos e um adolescente apreendido, suspeitos de comercializar entorpecentes em Humaitá, no interior do Amazonas. Vamos ver. David Rodrigues Ferreira, de 20 anos, e Adriano Souza dos Santos, de 18 anos, foram presos e um adolescente de 13 anos apreendido, suspeitos de comercializar entorpecentes em Humaitá, interior do Amazonas. Segundo a Polícia Militar, eles receberam uma denúncia anônima através do 190 de que um grupo estaria embalando e comercializando entorpecentes atrás de uma igreja no bairro São Domingos. Então, os policiais foram até esse local. Quando chegaram, esse grupo estava todo reunido. Mas assim que eles viram os policiais, eles começaram a correr. Alguns conseguiram fugir sem ser identificados através de uma área de mata. Esses três, eles foram pegos pela polícia. Eles foram encaminhados para uma delegacia do município para os procedimentos cabíveis. Volto com vocês no estúdio. Obrigada. Bárbara Mitoso, são 11 horas e 48 minutos. O que a gente tem hoje? Esfirra. Hoje tem esfirra. Isso mesmo, Letícia. Esfirra de vários sabores para você que tem do outro lado. São três sabores do nosso combo. Lembrando que você pode ir lá e experimentar os 40 sabores, é isso? Sim, a gente tem mais de 40 sabores feitos na hora, esfirra e pastel. E olha, tem sabores personalizados. Se eu quiser lá um filé sem cebola... Ou então acrescentar bacon, outra coisa. Também com calabresa. Sim, pode ficar à vontade. Arroz, feijão. Não pode botar dentro da esfirra isso? Aí a gente já não trabalha. Com arroz e feijão? Não. Se eu levar meu pote de arroz e feijão de casa, eu posso colocar dentro da esfirra de vocês? Esse aqui é o de pirarucu com banana, que é delicioso, é um dos meus prediletos. Esse é de três queijos, esse aqui é de... Carne de... Esse aqui é o de pirarucu. E esse aqui é de quê? Três queijos e carne de sol. E carne de sol. E você que é telespectador do programa, pode levar um super combo com três sabores. São 15 esfirras, não é isso, Letícia? Sim, 15 esfirras e mais um pet de um litro e meio. E eles mandam deixar na sua casa, mas tem que fazer aquela foto para a gente poder mostrar aqui no nosso programa da comunidade, viu? Pode encomendar, vocês entregam. Então, se quiser fazer um combo lá de 15 esfirras, de 15 esfirras do sabor que a pessoa desejar, vocês também entregam esse combo. Sim, a gente entrega. Ah, e também lembrando que você pode ir lá visitar a gente. A gente tem dois endereços, Rua Sousa Campos e também na Max Teixeira, número mil, em frente ao Condomínio Smile. Tá ótimo! 11 horas e 50 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua com a Letícia e eu vou conversar com o Sócrates. Nem senta, Sócrates. Já levanta. Isso. Sócrates estava sendo acomodado aqui pelo Tarsísio. Traz os ingressos para mim. Tudo bom, Sócrates? Tudo bem. Tudo já? Ele está dando 10 pares, é isso, Sócrates? Isso, 10 pares. 10 pares de ingressos para o Mirage. Para quais dias? Para sexta, sábado e domingo agora, nesse final de semana. Agora, esse fim de semana. Sexta, sábado e domingo. Você que está assistindo o programa da comunidade, aproveita para fazer uma foto. Não. Cadê a música? Põe aí a música para eu ouvir. Olha, você manda agora a foto da entrevista, viu? para poder levar para casa o ingresso do Mirage Parque. E vai ter lançamento, é isso? É o maior show infantil do Brasil nesse fim de semana. Exatamente. Que vai acontecer lá, Sócrates. Um programaço infantil para a família toda. Papai e mamãe. não pode perder. É uma atração especial que a gente vai estar apresentando no parque. Uma estrutura montada dentro do parque, um super palco, onde a gente vai estar apresentando as maiores atrações infantis do momento, da atualidade. Os shows infantis mais curtidos pela criançada vão estar presentes no parque. cantando ali, Baby Shark. Exatamente. Uma novidade, um show inédito, Baby Shark também vai fazer parte desse festival infantil. Baby Shark, o mundo Bita, as bonecas LOL e também o mundo Disney, todas as princesas da Disney. Um show maravilhoso para as crianças, os papais, mamães, todos vão adorar, tenho certeza. E além disso, ainda todo mundo tem o direito de brincar no parque também. Eu olho para o Sócrates aqui falando do parque e tudo, eu me lembro de dois filmes que eu assisti, que é o Rei do Show com o Hugh Jackman. Rei do Show, sucesso. E assisti Dumbo agora no fim de semana também, que mostra essa loucura que é parque de diversão. Exatamente. Eles fazem ali um peso sobre um parque de diversão de arena ainda, com a tenda e um com alta tecnologia, cujo dono era extremamente ambicioso, um cara desonesto e a gente viu o império dele caindo e o outro voltando a crescer de novo com o Danny DeVito, que eu adoro o ator. Exatamente. Tu assiste esses filmes também? E o Dumbo é bem sugestivo também, porque o Dumbo também fala de personagem infantil e fala de parques de diversões. Exatamente. Exatamente o que vai acontecer nesse final de semana no nosso parque, no Mirage Parque. Exato. Eu acho isso muito show. Acho que circo é uma coisa que fascina realmente, esse espetáculo voltado para criança. Muito show. Convida todo mundo para ir lá? Com certeza. Então vamos lá. Sexta-feira, horário de funcionamento do parque, das 18h às 22h e horário da apresentação infantil às 20h30. Na sexta, no sábado e no domingo, horário de funcionamento do parque das 16h até às 22h e as apresentações às 18h e às 20h30. Lembrando que as crianças têm direito a brincar no parque, se divertir no parque de diversões e assistir aos shows. Então quem compra o ingresso, isso aqui é cortesia para quem é telespectador do programa. Exatamente. Mas quem comprar o ingresso, além de assistir o show, pode curtir todos os brincos do parque também. É um passaporte único, brinca no parque e no horário das apresentações, assiste também, brinca, tem sessão de fotos também com os personagens. As comidinhas. Tem as comidinhas do parque, as guloseimas do parque. É um programa fenomenal para a criançada neste final de semana aqui em Manaus. Ninguém pode perder. Ninguém pode perder. Você está acompanhando trechos dos espetáculos lá do Mirage Parque. A Bela e a Fera, Frozen, a Minnie, ali eu acho que era o soldado... Mundo Bita, Mundo Bita. Mundo Bita. Ai, meu Deus, a pessoa não tem filho em casa, gente. Eu devo ser uma madrinha muito desnaturada. Eu só conheço essa LOL aí porque eu vejo o Ivan reclamando que a Marina quer... O Ivan foi quem recebeu vocês aqui, o Ivan. Isso, isso. E a Marina... Olha a música. Baby Shark, show inédito. Show inédito. Pela primeira vez em Manaus. Pela primeira vez em Manaus a criançada adora. Olha aí, ó. A outra sabia lá que fica brincando com a filhada. Eu sou uma madrinha muito desnaturada, meu Deus do céu. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Aquilo atrás, ó. Não, tá bom, já deu. Não tem condição. Não dá pra mim. Não, não dá. Você não tem nem jeito. Obrigada, Sô. Eu que agradeço a oportunidade e não esqueçam, todo mundo no parque esse final de semana. Todo mundo no parque esse fim de semana e pode deixar que o ingresso a gente garante pra você, viu? O ingresso a gente garante pra você. São 10 pares. Vai lá, começa a mandar foto pra poder ganhar esses ingressos. 11 horas e 54 minutos. Programa da Comunidade. A gente traz uma coisa legal que é o Sócrates falando do parque e já muda de assunto e infelizmente traz gente que é doente e que não sabe cuidar com carinho das crianças. Um homem foi preso, suspeito de escutar uma criança de 7 anos em Humaitá. O suspeito ainda tentou fugir pra Porto Velho de ônibus, mas foi capturado pela polícia. Quem conta os detalhes é Juliano Couto. É isso mesmo. O homem foi identificado como José Roberto da Silva de 48 anos. Ele foi preso lá em Humaitá por volta de 3 horas da tarde. Na verdade, a polícia recebeu denúncia de que ele estava tentando fugir pra Porto Velho em Rondônia. Ele conseguiu ainda entrar em um ônibus pra tentar fugir da polícia depois que ele soube que foi denunciado por familiares da criança de apenas 7 anos de idade. mas ele foi preso ainda dentro do ônibus e levado até a delegacia do município pra prestar aí os esclarecimentos e os procedimentos cabíveis. Ele deve ser transferido para Manaus onde vai passar por audiência de custódia. Volto ao estúdio. Olha, é impressionante como a gente traz esses casos aqui pra nossa CIPA, aqui pro programa da comunidade, como a gente tem acompanhado isso. Eu não sei o que está acontecendo com a macharada nesse início de 2019 que está todo mundo ficando doido pegando menino, pegando menina pequena, pegando criança. Que loucura! Que loucura passa na cabeça de um homem desse, homem velho desse, homem grande desse de pegar uma criancinha de 7 anos, uma criança, gente. Que é isso? Que louco! Que doença é essa que não sabe controlar a cabeça, controlar esses instintos animais que esses homens têm? Isso aconteceu em Humaitá. A gente está trazendo pra você agora notícias de Humaitá. Agora há pouco nós trouxemos três pessoas, um menor foi apreendido, duas outras pessoas foram presas, envolvidos com tráfico de drogas e tudo, e agora esse homem aqui que tentou fugir, o bonito, tentou fugir, achando que ia escapar da justiça, achando que ia escapar da polícia. Escapou não, está ali, está preso, entre dois muros, o cara está lá entre dois muros, que são os dois policiais que estão fazendo a guarda dele, para ele não fugir e pagar o que ele deve. Uma criança de 7 anos, o que é isso? E nós já trouxemos tantos outros casos aqui, tantos outros casos, estupro e agressão contra uma criança, corpinho pequeno, indefesa, é a maior injustiça que alguém pode fazer contra uma criança. Não aceito isso, não é possível. Você que tem doutorado, liga para a gente, 3307-3951, 3307-3952. Quero saber a sua opinião, né? O que você acha? Eu já sei qual é a sua opinião, porque quem assiste o programa da comunidade, gente bem, gente decente, já sei qual é a sua opinião, mas eu quero ouvir você. Liga para cá, 3307-3951, 3307-3952. E você que está aí ligado com a gente pelo Facebook, muito obrigada também pela audiência, tá? Obrigada pela audiência que está ligando aí. Eu quando vou lá no shopping, encontro com o pessoal que está no Facebook, com o pessoal fazendo, trabalhando lá no shopping, tudo, ele diz, olha, eu te assisto pelo Facebook, porque eu estou aqui no trabalho, não posso me afastar do trabalho. Está ótimo, assiste pelo Facebook, mas não deixe o chefe te pegar não, para não ter nenhuma punição, porque você está me assistindo não. Assiste com cuidado aí, viu? Vamos para Quari? Lá em Quari, a Polícia Militar prendeu armas e munições dos piratas dos rios. Quem conta a história é Valdir Adriano. É isso mesmo, a apreensão de armas, munições e também de um bote aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, ou volta das quatro e meia da tarde, lá no município de Quari, que fica a 363 quilômetros em linha reta de Manaus. De acordo com informações repassadas pelo comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar que atende no município, os militares receberam a informação de que em uma localidade conhecida como Ilha do Botija, havia uma certa quantidade de piratas que estariam aterrorizando os ribeirinhos ali daquela região, que faziam transporte de produtos naquela área rural do município. Assim que os militares chegaram na Ilha do Botija, encontraram quatro infratores que estavam fazendo uma refeição dentro de uma casa. Só que eles, ao perceberem a ação da polícia, fugiram para uma área de mata e não foram mais localizados. O fato é que dentro dessa casa os policiais encontraram uma certa quantidade de armamentos. No total, foram três espingardas, um rifle e também munições de diversos calibres. Além disso, a polícia também apreendeu um bote e também um motor de polpa de 40 HP. Toda a materialidade foi apresentada na décima delegacia interativa de polícia que fica lá na cidade de Coari. Agora, a polícia investiga quem são os comparsas de um rapaz conhecido lá na localidade como Netinho, que seria responsável exatamente por fazer esse tipo de pirataria ali na região do Rio Solimões. Eu volto com você, o estúdio. 11h59min, daqui a pouco dá meio-dia, daqui a pouco a gente vai para o intervalo, mas antes disso, eu quero pedir que a Vanessa coloque aqui para mim, que o pessoal que está ali dentro do suíte coloque aqui para mim as fotos que já estão chegando para o show infantil que vai acontecer lá no Mirage. Daqui a pouco ela vai trazer para a gente aqui essas fotos, então você continua mandando as fotos. Eu disse que tinha que ser lá na hora da entrevista, mas nem todo mundo estava na hora da entrevista. Batendo a foto hoje com a gente aqui, hoje, agora, nesse momento, já está valendo para você levar 10 pares de ingressos lá para o Mirage Parque e vai ter shows infantis nesse fim de semana, sexta, sábado e domingo, tá? Tem uma ligação querendo falar sobre o quê? Joga para mim aqui a ligação, bora, a gente muda de assunto, volta a falar com o telespectador falando sobre segurança pública, quem está aqui comigo acompanhando agora, está aí preocupado com a segurança, chateado com a saúde, liga para a gente que a gente está aqui para ouvir você e principalmente dizer o que está acontecendo aí. lembrando que está acontecendo aí no seu bairro, lembrando que é muito importante que quando aconteça qualquer tipo de infração, quando aconteça qualquer tipo de crime no seu bairro, na sua rua, na sua casa, nas proximidades de onde você trabalha, tem que fazer o boletim de ocorrência, sabe por quê? São essas informações que você fornece para a polícia que faz com que a inteligência da segurança pública reorganize as viaturas para levar mais segurança para onde se tem mais criminalidade, ok? A ligação vem do Monte das Oliveiras, é isso, Vanessa? Alô? Alô? Tudo bem? Como é seu nome? Luciana. Josiana? Luciana. Luciana. Luciana, o que está acontecendo ali no Monte das Oliveiras, Luciana? Escuta, Márcia, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria saber quem foi que inventou esse negócio de audiência de custódia, está entendendo? Porque a polícia vai lá, prende o bandido e a justiça vai lá e solta ele e amanhã ele está fazendo a mesma coisa, está entendendo? Eu já fui assaltada três vezes, três vezes esses vagabundos levaram minha bolsa com meus documentos, meu celular, que eu trabalho com tanto sacrifício para conseguir, comprar, e esses vagabundos vêm lá e roubam, está entendendo? E aí vai para a audiência de custódia e é liberado. Quem inventou... Com certeza, vai para a audiência de custódia e é liberado. Quem foi que inventou não queria saber quem foi que inventou. porque esse que vêm com essa audiência era para ser preso no lugar do bandido. Ou então era para ser assaltado, para experimentar o que é ser assaltado, para alguém que foi preso e foi liberado na audiência de custódia, né, a gente do Luciano? Se assaltar, vai saber o que é bom. Luciana, muito obrigada pela sua participação. Fala aí com a nossa produção. Olha, são 12 horas e 2 minutos. A indignação da Luciana é a indignação de uma mulher que já teve 3 vezes a bolsa levada pelo ladrão. E o problema, o problema da Luciana não é só o roubo, não é só o assalto. O problema da Luciana é o medo que ela tem de perder a vida junto com a bolsa. Esse é que é o problema da Luciana. São 12 horas e 2 minutos. Vamos para o intervalo com as imagens das pessoas que estão mandando a foto para poder participar do sorteio lá do show infantil lá no Mirage Parque. Então você que mandou sua foto, olha você aí. e aí e aí e aí Obrigado.